Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram O meu mundo é um apartamento Tetefão, almofada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo um filé de gato Me diziam todo momento E me causam um comimento Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhor e o Ferrino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhor e o Ferrino, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cultura Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando o Ferrino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhor e o Ferrino, não reconhecerás Pela rua virando o Ferrino Pela rua virando o Ferrino Pela rua virando o Ferrino Pela rua virando o Ferrino